Vai, vai, cabelo, cabelo, vai! Quem quer dar um golpe? Você vê o que é isso? Vamos, alguém? Quer ser um herói? Eu não tenho nada a perder, vamos fazer isso! Que porra que está acontecendo aqui? Senhor Neves. O que é o seu problema, cara? Meu problema? Meu problema? Você sabe o que é meu problema? Você está tornando humanos em pó. Isso é o que meu problema é! Eu não sei o que você está falando, American. Tudo que eu sei é o que eu ouvi sobre você. Você guarda para os Brancos. Eles são todos mortos. Você ajudou os pobres. Hoje, muitos deles mortos. Você é um herói Americano. Ou pelo menos eu tento. Bem, você está terminando com o seu trabalho. A cidade toda é grata-feira. O grande-americano-savior do povo. É verdade. Você acha que você fez alguma diferença? Você acha que parar de esta legítima-business-venture é ajudando alguém? Legitimate? Você está roubando os órgãos de pessoas! Nós pagamos tudo. Nós temos o record. Oh, então, as pessoas podem vender seus corpos? Os corpos, os corpos, os corpos? Você é louco, você é louco! F***! Nós conseguimos pessoas segredir na cidade. Decentes pessoas. Segredir. Eu conheço muitas pessoas poderosas. Bem, suas poderosas poderosas não vão te ajudar com isso, amigo. Sim, ninguém vai te ajudar com isso, amigo.